A CIDADE NO BRASIL Na mesma casa onde viveu Maria Severo Onufriana, localizada no que se chama hoje Largo da Severa, em pleno coração da Moraria, foi inaugurado no dia 23 de julho um espaço dedicado à memória da calafadista do século XIX, considerada por muitos como a fundadora do cantar em estilo melancólico acompanhada à guitarra, que em grande parte ainda impera na canção Lisboeta. A Casa da Severa vai funcionar como uma extensão do Museu do Fado, servindo como centro local de interpretação deste género musical, acolhendo visitas de percursos temáticos e reunindo tertúlias. A noite inaugural foi um momento de festa, com o Largo da Severa, Rua do Capelão e travessas adjacentes apanhadas de gente. Aos moradores da zona juntaram-se muitos outros populares que aqui ocorreram para assistirem a um espetáculo, que incluiu uma recriação da vida local na época da fadista pelo Teatro Severo e uma sessão de fadas e guitarradas num alinhamento organizado por Hélder Moutinho, e que contou com as prestações, entre muitos outros fadistas, do próprio Hélder, de seu irmão Pedro Moutinho, de Gisela João e do guitarrista Ricardo Parreira. Em declarações à comunicação social presente, o presidente da autarquia assinalou a curiosidade da data desta inauguração, coincidir com o dia que era o do aniversário de Amália Rodrigues, e destacou a importância deste equipamento agora inaugurado na reabilitação de um edifício histórico em simultâneo com a revitalização da moraria. A este respeito, António Costa lembrou que a par deste equipamento foram aqui criados outros nas áreas de apoio aos idosos e às crianças e do empreendedorismo jovem. Só se encontra uma vez, mas vemos, é vez primeira, é ver a luz, meiga e crua, da lua, quando flutua no azul do céu alta.